Estava assistindo uma conferência, de repente ela se irritou com o teor muito hermético da palestra dos críticos. Saiu, eu acompanhei, ela disse assim, eu quero que você dê um recado a esses teóricos. Diga-lhe, se eu tivesse entendido uma só palavra de tudo o que eles disseram, eu não teria escrito uma só linha. Vou pra casa comer o frango assado que sobrou do almoço.